A escola está sendo pintada, está sendo pintada, só que nós estamos em aula. E o que era para ser benefício se tornou incômodo, porque os pais não gostaram de que o cheiro da tinta tenha atrapalhado a vida dos alunos das escolas. É aqui em Londrina, vamos ver. O prédio que foi inaugurado em 1977 está ganhando cara nova. Funcionários de uma empresa terceirizada estão pintando as paredes da escola. Olhando assim parece algo positivo, mas o cheiro da tinta tem causado inúmeros transtornos por aqui. O meu sobrinho me pediu que eu falasse com a diretora por conta do cheiro da tinta, até porque ele tem bronquite asmática e faz uso da bombinha. Fiquei sabendo também que tem pessoas aí que passaram mal por conta disso. Inclusive o meu outro sobrinho, que é a professora relator, que ele teve dor de cabeça, com ânsia de vômito. E eu acredito que seja por conta da tinta. A reforma aqui na escola municipal Dr. Carlos da Costa Branco, que fica no Jardim Pisa, na região sul de Londrina, começou na semana passada. E um dos questionamentos dos pais é a data escolhida para esse serviço. Até porque daqui 20 dias os alunos saem de férias escolares. Achei errado, até porque tem as crianças, né? Tem as crianças que têm problema respiratório, assim como o meu, né? O meu sobrinho. A própria diretora me falou que ela também tem um problema de asma. Ali tem pessoas grávidas, né? Essa não é a primeira vez que famílias de alunos reclamam desse problema. Em outubro deste ano, nós recebemos a denúncia de uma mãe e fomos até o colégio Rutilemos, na zona norte de Londrina. Por lá, enquanto a reforma era feita, as crianças também tinham aulas normais. O cheiro da tinta incomodava. Inclusive, um dos alunos chegou a passar mal e teve que ser retirado da sala de aula. As pessoas do colégio relatou que o cheiro é muito forte, está dando muita dor de cabeça, a criança passou mal e chamaram a ambulância. Enquanto a reforma continua, muitos pais estão deixando de levar as crianças para a escola. A preocupação é com a saúde dos alunos que são atendidos na escola municipal. Eu vou fazer uma reforma na minha casa, eu vou pintar e eu não vou dormir lá na minha casa e nem vou ficar lá, principalmente criança, no período que eu estou fazendo a pintura. Independente se a pintura é a óleo ou a base de água, ela tem um cheiro forte e ela faz mal. Nós procuramos a prefeitura, a prefeitura disse o seguinte, que já estava no cronograma a pintura dessa escola e realmente precisa ser pintada, que eles estão monitorando alunos, professores, funcionários, para ver se alguém está passando mal por conta da tinta e de que o serviço tinha que ser feito agora, porque estava no cronograma lá para eles poderem fazer. E que eles estão tentando minimizar os impactos para que os alunos não sofram. É o que a gente está esperando, tá? Reforma é importante, vai deixar a escola mais bonita. O ideal, de verdade, seria fazer nas férias, né? Ou você faz em julho ou você faz em dezembro. Nós estamos no quê? Hoje é dia 22? Falta pouquinho para as férias, né? Será que não compensava esperar um pouquinho mais? Duas, três semanas, acabam as aulas, a molecada está em casa, eles vão lá, reformam a escola, pintam bonitinho. Hora que a molecada voltar em fevereiro, tá? Filé ao colégio. Não fizeram dessa forma, mas agora vão ter que encarar. Toma!